do Estado do Piauí, o deputado Franzé Silva. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Amadeu. É sempre uma alegria estar aqui no Jogo do Poder, o programa mais assistido do Piauí nesse horário. É verdade, é fato, presidente. Presidente, eu quero começar falando desses... São cinco meses, na verdade, né? O senhor está à frente da... Assumiu em fevereiro. Assumiu em fevereiro, são cinco meses. O que mais, assim, o que é que o senhor... O senhor tinha várias ideias, projetos de uma espécie de choque de gestão lá. O que é que o senhor destaca como principal? A questão do ajuste administrativo, a questão financeira. Onde é que o senhor acha que foi mais assertivo nesses primeiros meses? Amadeu, eu cheguei no governo do Estado em 2003, junto com o governador, o Elton Dias, auxiliando o secretário Antônio Neto. Nós tínhamos uma preocupação. Nós não iríamos desenvolver o Piauí se nós não organizássemos as finanças. Era uma situação em que a receita anual não cobria metade da nossa dívida. Então, a dívida é o dobro da receita. E o Piauí só conseguiria deixar indicadores econômicos e sociais para trás se tivesse um ajuste dentro das suas finanças. E foi isso que nós fizemos. Trabalhar muito bem a máquina de arrecadação, cuidar de cada real que era aplicado na despesa. Isso levou o Piauí, em dois anos, a ter uma tabela no áudio pagamento, puxando para dentro, depois do mês, com o governo Rafael Fonteles. Nós tivemos uma situação de ter investimentos na infraestrutura. Não seria diferente o meu papel como presidente da Assembleia se não começasse pelo ajuste fiscal. Então, nós fizemos um ajuste fiscal, trouxemos o pagamento dos servidores, que era geralmente feito depois do dia 10, para dentro do mês. E estamos com um conjunto de ações que são importantes, principalmente na área da modernização. Nós ainda temos um plenário que funciona praticamente manual. Nós temos situações onde não temos um sistema integrado, onde o deputado possa acompanhar um projeto, possa, inclusive, junto com a sua assessoria, fazer esse projeto tramitar de forma mais ágil e célebre. Mas, principalmente, o cidadão não tem acesso. As leis que já foram aprovadas de forma organizada, onde ele coloca uma palavra e a lei esteja ali disponível, nós queremos pegar o que nós produzimos e levar para dentro da sociedade. Então, a modernização, ela só tem sentido se ela aproximar o poder legislativo da população piauiense. Franci. Em relação à modernização, o serviço de saúde da Assembleia também foi reinaugurado, foi contemplado com essas melhorias. O que o senhor destaca em relação especificamente ao serviço de saúde da Assembleia? O serviço de saúde da Assembleia é direcionado para o público interno. Nós temos lá o atendimento dos servidores, dos parlamentares, dos seus dependentes. Mas nós ampliamos isso. É um conceito totalmente moderno, com vários procedimentos novos, especialidades novas, num ambiente de conforto e de modernidade. Mas queremos dialogar para que a gente possa também, em situações, poder abrir para o público externo. Nós sabemos que temos dificuldade por conta do SUS, mas queremos estudar junto à Procuradoria de que forma a gente possa também colaborar com a população em geral, apesar de ter restrições, especialmente em relação à prestação de contas. Mas tivemos um avanço muito grande e estamos com a expectativa de levar a TV Assembleia, que é a nossa maior referência de levar os dados da Assembleia, as suas sessões, para também estar próximo da população, Amadeu. França, hoje nós temos, além do plenário, a cobertura das discussões mais importantes. O Silas foi deputado e sabe que lá no plenário não se discute o projeto de lei, não se discute as ações. As ações e os projetos são discutidos nas comissões. Por isso nós fizemos questão de levar para o âmbito da transmissão ao vivo também o debate nas comissões, porque é lá que a população vai saber qual é o posicionamento real de cada parlamentar, o que está sendo discutido e no que isso vai impactar em suas vidas. Então nós estamos, além de levar mais ambientes de discussão interna para o público acompanhar, levar a transmissão ao vivo para mais municípios. Hoje nós temos somente Teresina e Esperantina, que tem em canal aberto a cobertura da TV Assembleia. Nós queremos levar para os municípios-polos de cada um dos territórios de desenvolvimento. Isso vai aproximar ainda mais a Assembleia do eleitorado, que vai acompanhar cada deputado e cada deputada no que é que eles produzem e no que é que estão fazendo para a vida do piauiense melhorar. Apoliana. Presidente, boa tarde. Eu, claro, quero falar aqui de política sobre essa situação. Hoje o senhor está pré-candidato no Partido dos Trabalhadores, disputando aí com outros nomes da sigla, seu colega Fábio Novo e também o deputado Merlon Solano. E hoje vocês, inclusive, protagonizaram uma cena lá na Câmara, que chamou muita atenção, chegaram juntos ao evento que estava acontecendo lá. E isso na manhã seguinte é uma reunião em que Wellington Dias, Rafael Fonteles, Regina Souza e outros líderes do PT posaram ali de mãos juntas, mãos unidas. É de fato esse o recado que o partido vai passar a partir de agora, porque a gente vê uma disputa muito ferrenha entre vocês, entre os nomes. Mas essa união é buscar de fato o primeiro prefeito do PT em Teresina? O PT só ganhará a eleição em Teresina em duas situações. Primeiro, se estiver unido internamente. E segundo, se tiver capacidade de agregação. Então nós temos que agregar o maior número possível de partidos, ter a aproximação dos formadores de opinião, ter o movimento social apoiando esse projeto de uma gestão do PT na Prefeitura. Isso nós vamos construir na pré-candidatura. E é importante, nós temos três pré-candidatos, nós tínhamos quatro, passamos a ter três. E é importante esses três estarem se movimentando nesses dois campos. Primeiro, manter a harmonia interna do PT. Eu tenho dito em todas as plenárias que o PT organizou, que se o PT está em embate, não está em embate. Cada um tem sua estratégia. Cada um vai se movimentar. Eu fico vendo vocês ali no dia a dia da Assembleia. Quando junta todo mundo para perguntar, é uma loucura. Mas depois você me chama no canto e quer uma declaração exclusiva. Outro repórter chama e quer uma dedicação exclusiva. Então, nós temos que compreender que, como vocês, como profissionais, têm a estratégia de colher a informação, nós temos a estratégia de poder nos cacifarmos como o candidato que vai vencer as eleições em 2024. Qual a sua data de agosto para escolha? O senhor é a favor? Nós já temos essa data escolhida lá atrás. Tem uma conversa do Diretório Estadual, do Diretório Municipal, com o governador Rafael Fonteles, com o ministro Elton Dias, de que teriam dois critérios. O critério da pesquisa, o critério de que melhor se movimentar e agregar politicamente. E, não havendo esse consenso, seria a decisão do Diretório Municipal do PT. Nós estamos com essa data já confirmada no início do ano passado. Então, não vejo como mudar a regra do jogo. A regra tem que ser seguida. Vamos lá, Silas. Eu prefiro voltar para o legislativo para tocar num assunto importante para a sociedade. Nós temos um déficit policial muito grande e a Assembleia, queira ou não, já diminuiu muito, mas ainda ocupa muito militares do estado do Piauí. Queria saber da realidade anunciada por você sobre a polícia legislativa, porque é importante. Porque o legislativo precisa de segurança. É bom que o povo saiba disso. Tem que ter segurança, porque não é fácil. Mas tem que ter a sua polícia e não usar a polícia da sociedade. Nós pegamos, Silas, quando assumimos uma situação de um excesso de contingente, imediatamente nós fizemos a devolução desse excesso para defender a sociedade. Tentei incluir agora nesse concurso que nós estamos preparando, o edital, já a polícia do legislativo. Mas me disseram que tecnicamente era impossível, Madeira, porque a questão da polícia precisa de uma série de aspectos que passam pela aprovação da Polícia Federal, pela aprovação das forças de segurança locais. Eu não teria como incluir a polícia do legislativo já nesse concurso. Mas para 2024 nós já iremos colocar isso dentro do nosso orçamento. Estamos discutindo agora na LDO já a previsão de que nós tenhamos uma polícia do legislativo. É inconcebível que o poder legislativo fique impedindo policiais de estarem na rua fazendo policiamento ostensivo, quando poderia criar e ter a sua própria polícia. Então, Silas, é uma coisa que já está no nosso radar. Nós queremos para 2024 fazer ampliação de concursados e é uma coisa que é importante. Eu fui mochileiro apoliano desde os 18 anos que eu rodo esse Brasil fazendo concursos públicos. Eu sei da importância de entrar no serviço público pela porta da frente. E nós temos hoje na Assembleia uma necessidade de compensar a quantidade de servidores comissionados com a quantidade de servidores efetivos. até para que a gente possa ter uma casa legislativa que tenha continuidade de todo o histórico, mas também de toda a qualidade do serviço que é prestado. Então, iremos fazer o concurso esse ano. Qual a previsão de quando sai o edital, presidente? Eu tenho forçado lá a minha equipe a me dar esse edital até o final de julho, início de agosto. Quero ainda, nesse ano, realizar o concurso para que em 2024 nós possamos realizar, lançar o edital em relação à polícia legislativa e ampliar ainda mais o quantitativo de servidores efetivos no poder legislativo do Piauí. Ari. Boa tarde, presidente. Muito obrigado por conversar com a nossa audiência. Um vereador muito bem-humorado de Teresina me disse hoje... É a sua manchete. Pode botar, Ari. Pode puxar a manchete sua aí. Pronto. Comentando a sua foto, que a Pauliana adiantou no portal MeioNorte.com, aliás, comentando a foto do ministro Ellington Dias com Rafael Fonteles, a foto do encontro ontem lá na casa de Rafael, e aí ele disse o seguinte, olha, o PT vai ficar unido, ele está repetindo o que os petistas têm dito nos últimos dias, vai ficar unido. Se for franzé, Fábio Novo virar p***, não é Fábio Novo. E aí ele disse, abre aspas, eles vão estar tão unidos que em agosto os dois já vão estar aparecendo em público, se cheirando. Fecha aspas. Esse vereador bem-humorado falou. E aí eu pergunto... Quem é ele? É exatamente isso que você está imaginando. Ou é o do Aldo de Olímpio, são dois. Exatamente isso que você... Não, mas o PT tem vereadores em todo o Piauí. Não falei que era da Câmara, não. Que estão convidando a eleição Teresina. Não falei que era da capital. Ah, tá. Aí eu pergunto, para vocês estarem se cheirando em público no mês que vem, o senhor precisa desistir para apoiar o Fábio, ou o contrário, ou o Fábio desistir para apoiá-lo. E aí, para completar a pergunta, trago uma imagem de agora há pouco do Fábio com a ex-governadora Regina Souza, que estava lá. Ela que o indicou para a presidência, depois ele a sucedeu, né? Esse cafuné da ex-governadora no Fábio, depois ali do okzinho do Rafael Fonteles, tem que peso para que o senhor tome uma decisão até agosto? Na semana passada, eu tomei café com a nossa ex-governadora Regina Souza, que tão bem conduz hoje a SASC, né? A Secretaria de Assessão Social. Não postei a foto, mas tomamos café junto com outros líderes. E o PT, ele tem uma visão de que sairemos unidos de qualquer forma ali. Já chegamos hoje juntos na Câmara Municipal, no lançamento da Escola do Legislativo. Fábio estava comigo, tomando café na presidência, e eu o convidei. Fábio, vamos juntos. Ele estava com outra agenda, ele disse, vamos juntos. De carona. De carona, foi no meu carro, com o maior prazer. Mostra, Madeu, as imagens da Madeu. Eu não, peço para a Nádia, por mim já estariam no ar. Meu amigo, nós vamos conduzir isso da melhor forma possível. Por mais que as pessoas queiram criar essa zona de atreta, ela não vai existir. Aqui nessa... Olha ali, olha. Fábio Novo e Franzé, para você que está no rádio, os dois ali, cumprimentando o Tucano Fernando Said, os dois, inclusive. Foram lá, depois sentaram juntos. O nosso professor Charles, que é um grande... O professor Charles Silveira. O professor Charles Silveira, a ex-primeira-dama Lucy Soares também. Sim, rapaz.